E depois da polêmica com o presidente da Federação Espanhola e de ficar de fora da última convocação, a jogadora Jenny Hermoso está de volta à seleção da Espanha. O retorno de uma campeã do mundo. Jenny Hermoso é a grande novidade da seleção espanhola de futebol feminino para as partidas da Liga das Nações contra a Suíça e Itália nos dias 27 e 31 de outubro. A jogadora do Pachuca, do México, retorna à fúria pela primeira vez depois do escândalo na entrega das medalhas da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. O então presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, agarrou a cabeça da jogadora e deu um beijo na boca, o que provocou uma onda de protestos das jogadoras espanholas em apoio da companheira de time. Na última data FIFA, as atletas da seleção fizeram um acordo com a federação e com o Conselho Superior de Esportes, que resultou na mudança de vários cargos. Apesar disso, Hermoso não tinha sido convocada pela treinadora Montezé Tomé, que justificou a decisão como a melhor maneira de proteger a craque espanhola. Para a lista atual, também retornam as campeãs do mundo Esther Gonzalez, Ivana Andrés e Salma Parahuejo, depois de superarem lesões que tinham impedido a participação em outras partidas.